Bom, e hoje nós estamos saindo já aqui do nosso hotel e vamos conhecer o Vaticano e também a Capela Sistina que a gente vai mostrar tudo pra vocês aqui no nosso programa. Bom, se você estiver de trem por Roma, você vai fazer o seguinte. Saindo da Estação Otaviano, você segue pela Via Otaviano até encontrar um cruzamento com o semáforo. Ali, você vai começar a contornar pela direita o Muro do Vaticano pra chegar na entrada dos Museus do Vaticano. O nome é Museus, porque tem várias coisas lá dentro e vários museus. Nós optamos em ir de Uber, uma vez que estávamos com um tempo meio curto. A Pinacoteca tem mais de 400 quadros de grandes artistas como Rafaello, Leonardo da Vinci, Caravaggio. A Galeria dos Mapas tem um teto lindo que vai te fazer andar olhando pra cima. A construção do Vaticano começou em 1447 com o Papa Nícolo V, que encomendou ao arquiteto Bernardo Rossellino o projeto da nova Basílica de São Pedro e ao pintor frangélico a decoração da Capela de Nicolina. Em 1471, Sisto IV ordenou a construção de uma nova capela. Por isso o nome, Capela Sistina, com decorações pintadas por artistas como Sandro Botticelli e Pietro Perugino. Mais tarde, em 1508, Michelangelo repintou por ordem de Júlio II. Os museus do Vaticano nasceram com as obras privadas de Július II, que quando foi eleito Papa em 1503, transferiu sua coleção para o Pátio Otágono. Entre as obras estão o Apolo Deldoveder, a Vênus Feliz, o Nilo, o Rio Tevere, a Ariana Adormecida e o grupo Lau Conte e seus filhos. Novos edifícios foram então construídos, ligados através de galerias, aquelas existentes. Pra você ter uma ideia, cada Papa que tomava posse no Vaticano construía uma sala, um pedaço desse museu, pra colocar as suas obras, colocar os seus pertences e, por isso, cada sala, em cada momento que você andra por dentro dos museus do Vaticano, cada sala conta uma história de um tempo. Os museus do Vaticano foram incluídos na lista dos museus mais importantes do mundo. Visitá-los é um marco essencial para aqueles que visitam Roma. Dentro dos museus do Vaticano estão as coleções acumuladas ao longo do tempo pelos Papas, além das grandes obras de arte de todos os tempos que se tornaram testemunhos preciosos de uma era. Você sabia que os museus do Vaticano abriram suas portas no século XVI e são visitados por mais de 6 milhões de pessoas todos os anos? No momento, os museus do Vaticano têm quatro rotas diferentes para visitar as várias galerias que ajudam na triagem do grande número de visitantes e todos terminam na Capela Sistina. Você sabia também que Michelangelo, um dos artistas renascentistas mais famosos do mundo, passou quase 10 anos da sua vida realizando as pinturas que cobrem o cofre e as paredes do altar da Capela Sistina. A Capela Sistina está localizada dentro dos museus do Vaticano e é uma visita obrigatória se você for para Roma. E a cidade do Vaticano? Uma experiência inesquecível que você não pode perder. A Capela Sistina por si só já é uma obra-prima. Pintada por Michelangelo com a criação de Adão com a mão estendida e o dedo indicador de Deus quase o tocando. Bom, gente, agora a gente vai visitar a Capela Sistina depois desse passeio pelo Museu do Vaticano e, infelizmente, gente, como a gente já explicou, a gente não pode filmar. Lá não é permitido nem filmar, nem fazer fotos, não pode nem falar muito, na realidade. Então, espero que vocês gostem. A gente vai pegar algumas imagens que provavelmente tem para poder colocar. A gente vai visitar a Capela Sistina, que fica ao final desse passeio pelo Museu do Vaticano. A Capela Sistina O ingresso dos Museus do Vaticano já tem entrada com a Capela Sistina. Na hora de comprar o seu bilhete no site dos Museus do Vaticano, ou em seu site de preferência, escolha a opção Pula-Fila, onde você marca o horário que vai entrar no museu e não precisa ficar hora esperando. Uma dica importante, compre os ingressos para o primeiro horário. Vá direto para a Capela Sistina, deixando a visita dentro do museu para depois. Assim dá para visitar ela ainda vazia e até sentar para admirar com mais calma todos os detalhes. Tchau! 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 Tchau!